Grupo Móveis Imigrantes são 30 anos de tradição, eles são fabricantes em armários, sob medida pra você. E além dos armários, tem sofá, tem mesa de canto, mesa de centro, poltronas também lindíssimas. Olha só esse estofado, dois e três lugares conjunto, 100% cor, tem várias cores pra você escolher, por 12 parcelas de R$339. E tem também, olha só, esse home aí bonito, várias tonalidades, por 12 parcelas de R$179. São seis lojas, gravando aqui no Shopping Neon Osasco, telefone 36823294. E tem também o site móveisimigrantes.com.br, 30 anos de tradição. E tem também o site móveisimigrantes.com.br, 30 anos de tradição.